e boa tarde meninas é hoje começa mais um vídeo aqui no canal hoje é dia 19 segunda-feira são mais ou menos acho que umas três horas viu três e pouco e eu dei uma paradinha aqui nas correrias aqui do dia para gravar o vídeo vídeozinho pra vocês que se não fosse eu não gravo então hoje eu dei uma parada aqui e vim falar com vocês um pouquinho para quem está chegando agora e não me conhece eu sou a clavana bueno dona aqui do canal muito bem vindos vocês estão chegando agora espero que permaneça aqui com a gente quem assistiu o vídeo até o final deixa um joinha para me abençoar aí gente se inscreve aqui deixa o joinha curte o vídeo compartilha e também ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo aqui no canal tá sem receber em primeira mão toda vez que eu fizer um vídeo novo é hoje eu vim fazer um vídeo falando um pouco sobre duas perguntas né duas sugestões que me fizeram lá no meu no meu último vídeo né primeiro quero dar os parabéns as ganhadoras do sorteio duas já me procuraram tá e tá faltando uma que ainda não se manifestou deu prazo pra ele três dias úteis e caso ela não me procure eu vou fazer um sorteio novamente tá para escolher mais um então eu vou aguardar aí mais uns dois dias tá porque eu conto pra contagem correr né eu dei três dias úteis e se eu não procurar vai ter outro sorteio aí vou escolher mais mais uma de vocês tá mas já vou dando aí parabéns as meninas que ganharam uma escolher uma t-shirt a outra pediu uma carteira e é isso tá então meninas hoje tô cheia de novidade hoje eu quero contar para vocês que o dia está sendo uma maravilha de segunda-feira mas eu já fiz vendas aqui na loja hoje já vende três vestidos a gente já iniciou com a coleção nova eu já falei para vocês que eu quero trabalhar com coleção né então hoje eu lancei a coleção dos vestidos primavera verão fiz as fotos com uma uma parceira que da minha cidade vou deixar as fotos para vocês aqui eu no final acho que no final é melhor deixar no final as fotos dos vestidos né graças a deus foi muito bom muita gente já tá mandando videozinho lá no instagram de canal loja falando que comprou aqui mostrando a sacolinha isso é muito bom e tá vindo cliente aqui toda hora dá uma olhada nos vestidos já vende três né para o primeiro dia tá muito bom então eu tô super feliz né é outra coisa que eu quero contar para vocês também eu comprei uma uma steamer aqui para a loja um steamer que é um ferro de passar meninas que eu tô tão apaixonada que eu tô louca para usar ó eu vou fazer um videozinho depois falando dele tá só vou fazer para mostrar porque tudo eu quero dividir com vocês gente barulho infernal que é na hora de gravar o vídeo gente impressionante ó doida né gente eu ó então eu comprei esse aqui hoje porque como eu fui fazer as fotos da da dos vestidos gente eu fiquei passando tudo no sábado numa correria desgramada porque teve feste político aqui na cidade e eu tinha que passar os vestidos para entregar para menina que ia fazer numa outra área aí na cidade uma área de lazer na casa do da sogra dela eu tive que passar vestido por vestido vinte e poucos vestidos e um calor e aquele ferro e aquela tábua aqui na loja então eu falei gente eu vou tomar vergonha vou comprar um steamer aí comprei esse aqui ó foi até a indicação da menina que fez as fotos muito bom ele eu paguei nele R$199 assim porque como eu moro no Pernambuco menina se eu fosse pedir pra vim de outra cidade eu ia ter que pagar o frete então ia dar na mesma aí eu comprei esse aqui que é muito bom depois vou fazer o vinhozinho testando ele pra vocês tá e hoje também eu comprei um cheirinho aqui pra loja ó comprei um cheirinho não cheirão que é o tamanho dele ó esse aqui ele é de um litro e cem ó bem grandão cheirinho bem gostoso a loja tava precisando o meu já tinha acabado eu usava de bambu mas eu aprendi fazer no canal da Nayara Souza ensinou eu tô atrás agora de onde vende as essências pra fazer breve tô aqui mostrando pra vocês também e o vídeo de hoje mostrei tudo falei tudo agora vamos pro vídeo né todo mundo resolve passar aqui na porta com o som ligado quando eu tô fazendo o vídeo é a seguidora do canal vou achar aqui o papelzinho que eu anotei ó o nome dela é Rosângela Barbosa ela sugeriu que eu fizesse um vídeo falando sobre como que eu faço para trazer novidade toda semana vou responder primeiro essa pergunta depois eu faço a outra gente é simples em época que não tá vendendo a gente tem que se programar para pegar mercadoria pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez no mês né dependendo da sua compra se for uma compra maior uma vez no mês você vai soltando né aos poucos a mercadoria se você é tá vendendo né razoavelmente pra não ter que viajar duas vezes no mês eu clauana pedia de 15 em 15 dias tá então eu fazia uma compra boa durante o mês né depois eu ia repando de 15 em 15 sempre funcionou comigo assim né é assim quando eu abri a loja meninas o único desejo que eu tinha no meu coração era de chegar a um ponto de estar vendendo todos os dias e pedir mercadoria todos os dias eu já vi até uma das meninas que tem canal também falando a mesma coisa e não tem coisa mais gratificante no mundo que você vender todos os dias e todos os todas as semanas você poder pedir mercadoria para o seu cliente então assim hoje em dia eu peço toda semana porque hoje em dia eu tenho um fluxo de venda bacana né eu me programo assim ó entrou mercadoria na loja né eu anoto tudo coloco bonitinho cadernos e tudo que vai entrando eu vou dando baixa então o que que eu vou fazendo eu vou separando eu vou pegar um pouco do dinheiro vamos supor que entrou cem reais eu tiro vinte reais vai para o envelope que é para pagar as contas da loja 50 eu tiro pra pra fazer pedido novamente então toda peça que eu vendo se eu vender uma peça de 70 eu tiro vinte para pagar as contas da loja vou pôr no envelopinho 50 eu tiro pra pôr meu deus que mosquetear 50 eu tiro para juntar para eu ter o capital né de de girar aqui na loja então toda semana graças a deus eu tenho dinheiro para fazer pedido tá meninas com isso eu também consegui juntar um dinheirinho guardar um dinheirinho então me programa assim ó tá vendendo bem toda semana não está vendendo bem 15 em 15 dias ou então você faz uma compra bem boa né aí eu não sei o que que é boi pra vocês porque isso depende da rotatividade da mercadoria pra eu trazer mercadoria toda semana eu me organizo dessa forma eu vou vendendo tirando um pouquinho pra fazer pedido também na outra semana vou vendendo tirando e colocando no meu envelopinho pra poder fazer pedido na outra semana então sempre tem o dinheiro pra pagar as contas e sempre tem o dinheiro pra fazer os pedidos e sempre tem o meu né também e assim eu vou indo graças a deus espero ter respondido e o rosângela porque assim isso varia muito né de loja pra loja de vendas né o fluxo de vendas tudo varia bastante então eu tô contando pra vocês a minha experiência aqui na minha loja tá o que que eu faço com as roupas que ficam enfalhadas na loja gente isso é uma pergunta bem bacana porque antigamente eu faltava ficar louca eu fazia compra errada né errada porque a gente compra pelo gosto da gente quando é errado e não pelo gosto do cliente você tem que entender que o seu cliente você tem que você tem que começar a aprender a comprar pro seu cliente não pra você lógico o gosto da gente também né vai ter um peso mas antigamente eu comprava tudo no meu gosto entendeu então algumas peças ficavam paradas na loja e essas peças a gente olhava pra eles olha eu publicava eu fazia promoção eu fazia tudo e saia um pouco e ficava sempre um pouco na loja porque isso é normal né e eu ficava muito preocupada com essas peças que ficavam hoje em dia gente eu não tenho mais essa preocupação eu não faço mais promoção é muito raro tanto é que um dia que eu faço uma promoção na loja eu vendo todo o estoque que foi pra promoção porque é muito difícil fazer sabe por que eu não faço porque assim a promoção ela vicia o cliente e é outra coisa também que você tipo teve um gasto pra trazer aquela mercadoria você vai vender mais barato você teve o gasto você tem as suas contas fixas né então assim eu cheguei à conclusão que não dá certo mais e tinha cliente chegava aqui na loja e falava assim pra mim quando é que você vai fazer a promoção vou esperar entrar na promoção então eu entendi que a roupa tem seu dono isso é a coisa mais certa da face da terra não se desespere quando uma mercadoria ficar parada na sua loja porque ela tem o dono uma pessoa vai entrar vai gostar e vai levar essa roupa então hoje em dia eu não me preocupo mas com isso tem roupa que fica aqui na loja que eu falo meu deus quando é que esse dono vai chegar e de repente entra uma pessoa aqui na loja gosta da roupa e leva a roupa então meninas eu fico super feliz e eu sei que toda roupa tem seu dono toda roupa tem uma pessoa que vai chegar aqui vai gostar e vai levar ela então a gente não se preocupe com as roupas encalhadas a não ser que ela esteja assim já a cana amarela tá mas toda roupa tem seu dono tá e aí se de repente você vê que realmente não veio o dono dela não tem paciência de esperar você pode fazer assim uma promoção desde que você não coloque pelo preço que você comprou né que seja uma promoção justa tipo 60% né 70% faz um desconto bacana que aí a peça sai tá aqui na loja funciona assim viu gente eu não me estresse mais eu fico esperando o dono chegar agora é a mão então eu fico esperando o cliente vim buscar a roupa dele e chega impressionante como chega tá Rosângela eu fiquei super feliz aí com a sua dica eu espero que você que eu tenha tirado sua dúvida né porque como eu falei isso varia muito de loja pra loja né minha experiência aqui na loja é assim o que eu ia falar gente a outra coisa que eu faço mudo sempre as araras é quando você deixar a arara sempre do mesmo jeito o cliente já entra gente você não consegue tocar a visão dele entendeu a visão da da gente é meio limitada ela é bem limitada isso aí não sou eu que digo não isso aí as pessoas que entendem que falam né a gente tem que provocar a visão do seu cliente a visão que eu falo não é que o seu cliente é cego gente é a visão de enxergar aquela roupa e e gostar dela e querer levar chamar a atenção dele entendeu então você tem que provocar ele como que você faz isso muda a roupa coloca no manequim eu sempre tô trocando as roupas aqui numa do manequim da loja eu sempre coloco roupa atual e uma roupa que já tá parada entendeu sempre combinando as cores pra chamar atenção eu já reparei que sempre que eu mudo as coisas de lugar chama atenção o cliente pensa que é novidade então isso também ajuda você a vender essas coisas uma boa foto ajuda você tirar uma peça mesclar uma coisa nova com uma peça que já tá parada na loja também ajuda você tirar a roupa encalhada da loja então tem algumas ditazinhas que eu uso aqui na minha loja que estão dando certo e tem saído as minhas peças encalhadas esses dias eu vendi uma roupa aqui na loja porque eu quando a cliente disse que ia levar a menina eu fiquei tão feliz mas tão feliz que eu faço eu dou um brinde pra ela mas não é que a roupa é feia nem nada gente é porque a bichinha tava parada muito tempo aqui na loja e saiu graças a Deus então é isso e espero que vocês também comecem a deixar mais dicas aí pra mim já tem outra aí dica né de outra menina aqui no canal que pediu pra fazer um vídeo também eu já anotei não tô me recordando o nome dela que é agora mas depois eu vou dar uma olhada e espero que vocês deixem aqui também as dúvidas de vocês hoje tá chegando mercadoria então provavelmente lá pra quarta-feira ou quinta tô soltando um videozinho das novidades da semana tá aguardem aí não esquece gente de deixar o joinha pra me ajudar se inscreve aqui no canal e ativa o nosso sininho pra receber as notificações aqui dos vídeos que eu estou fazendo tá bom outra coisa que eu vou fazer também é um videozinho falando sobre a lojinha do Shopee tô começando a ter resultado viu gente então é bem bacana quem não assistiu o vídeo da Nayara vou deixar aqui em cima no card também pra vocês assistirem tá porque a Shopee tá dando uma oportunidade pra nós vendedores aqui do Brasil a vender lá na plataforma deles com frete gente pra muitos estados grátis e pra outros estados tem uma taxinha tão risória tão pequenininha que vale a pena comprar então a galera tá bem empolgada aí com Shopee tem grupos no Facebook pra vendedores então eu tô amando já estou fazendo aí meu pezinho de meio lá no Shopee e breve eu vim fazer um videozinho aqui explicando direitinho pra vocês que eu ainda tô aprendendo tá é isso meus amores espero que vocês tenham gostado a loja tá já vou fechar né porque já tá tarde depois eu vou fazer o videozinho da do ferro a vapor passando pra vocês verem que o bichinho é poderoso viu solta um vapor gente a caixinha dele é essa aqui ó a marca dele é Black & Decker porque foi o único que eu encontrei fácil pra comprar meninas ó olha o vapor dele que maravilha ó eu paguei aqui na minha cidade eu paguei R$199 tá mas você pode encontrar na internet mais barato na cidade de interior gente tudo mais caro viu mas eu gostei muito muito mesmo dele amei também o cheirinho da loja ó agora minha loja vai ficar totalmente cheirosa de novo porque a bichinha tava bem cheirinho de roupa sabe essas roupas que vem com tinta é isso um beijo bem grande fiquem com Deus ótima semana boas vendas pra todos vocês e fui e aí 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 Amém. Amém.